Nem mesmo a sinalização ou a fiscalização da Secretaria Municipal de Mobilidade parecem ser suficientes para evitar que motoristas estacionem em locais proibidos. O que contribui para esse comportamento em Goiânia é o fato de acharem que não serão flagrados, principalmente no período da noite. Antônio sabe muito bem disso. Durante uma fiscalização dos agentes municipais, ele ainda tentou argumentar, mas teve o caminhão multado. Depois de sete horas aqui é tranquilo, mas eu estou vendo que não é tranquilo, o movimento está grande aí. Ele estacionou debaixo da placa proibida de parar e estacionar. Essa aqui é uma via de duplo sentido. Veja bem o que sobrou para dois veículos passarem nesse espaço aqui. Então o risco de ocorrer uma colisão frontal aqui para desviar do caminhão que está estacionado é muito. Então a importância de se observar a sinalização e respeitá-la. Nesse caso aqui foi ocorrendo? Sim, ele procedeu da melhor forma. Veja bem, ele saiu do passeio público, preservou o piso tátil e está descarregando num local interno que não atrapalha a via, diferentemente do outro. Rogério trabalha com mudanças. Em muitos casos, o serviço é feito depois do horário comercial. E para evitar dor de cabeça, procura a Secretaria de Mobilidade para emitir uma autorização provisória para carregar e descarregar em certos locais da capital. Do exemplo, na T7, na TM3, na Avenida Tocantins, Goiás, essas vias que não pode estacionar, tem que pegar autorização especial na SMT. Somente este ano, em Goiânia, foram autuados pelos agentes de trânsito mais de 3.500 veículos nessas condições. Infração grave, com perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 195. Outra infração gravíssima que chama a atenção é estacionar na vaga destinada a idosos e deficientes, por exemplo. Até agora, foram registradas R$ 370, perda de 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. Na maioria dos casos, tudo tem a ver com a pressa, a falta de paciência para procurar uma vaga e a insistência em parar o veículo bem em frente ao estabelecimento. O resultado é multa na certa. Um caminhão de lixo estava parando o trânsito aqui e aí a gente achou melhor estacionar na calçada porque o caminhão estava passando por isso, foi o motivo. Outra situação bastante comum aqui nas ruas de Goiânia é essa aqui, veículos em cima da calçada, que pode provocar, além de acidente, atrapalhar a travessia de pedestres que são obrigados a irem para o meio da rua, literalmente, para poder transitar tranquilamente. Sim, realmente, essa situação aqui é bastante comum, apesar que Goiânia é bastante grande, mas quase todos os polos atrativos de fluxo de veículos, os clientes vêm, não encontram muito estacionamento e eles insistem em colocar os veículos em locais inapropriados. Podem observar aqui que esse passeio aqui, ele é estreito, esse passeio aqui, ele não dá mais do que um metro e meio, o máximo que um metro e oitenta, os veículos estão todos no passeio. Aí o que acontece? Como o pedestre vai passar, como o cadeirante vai passar aqui, o cadeirante tem que ir para a via fazer a concorrência com o veículo. O diretor de fiscalização de mobilidade de Goiânia explica que o trabalho dos agentes, durante a noite, é feito por meio de denúncias ou, quando acontece, algum evento que pode tumultuar o trânsito. O foco da nossa fiscalização, ele diferencia, mas a fiscalização acontece e a nossa central, ela está aqui para fazer essa ero de ligação entre o contribuinte e o poder público.